Estamos ao lado aqui da secretária Michele Pavani, ela é secretária da Secretaria de Ação Social aqui de Cacoal e vai trazer sobre uma novidade que vai ser aqui no final do ano. É o Natal solidário, é isso? É isso mesmo. Cacoal vai receber, nesse final de ano, um super Natal preparado com muito carinho, com muito empenho e dedicação pela Prefeitura Municipal de Cacoal. As secretarias estão empenhadas e unidas novamente nesse evento, né? Vai ser um evento muito marcante, determinação do nosso prefeito, a Dailton Fúria, para que as secretarias se unam e realizem uma grande festividade natalina. Nesse evento, que vai ser realizado dia 23 de dezembro, ali no espaço Beira Rio, nós teremos a apresentação de cantatas de Natal organizado pela Fundação Cultural de Cacoal. Nós vamos fazer a entrega também de alimentação, de cestas básicas, as famílias necessitadas, carentes, vulneráveis da nossa cidade. Nós vamos fazer também, a Prefeitura está organizando o sorteio das motos para aquele IPTU premiado. Então, tem uma série de programação que foi preparada com muito amor para a nossa cidade de Cacoal. Então, o munícipe vai ter um Natal, né? Mesmo passando aí da pandemia, a situação amenizando mais, vai ter um Natal de 2021 melhor. É isso mesmo. É a ocasião que vai ser marcante. Por quê? Nós estamos vindo de quase dois anos de uma pandemia, de isolamento, de dificuldades, uma experiência que ninguém tinha passado antes. E é a ocasião em que nós vamos agradecer. Agradecer pela superação dos obstáculos, pela vida, pelo reerguer, nesse momento em que nós estamos passando, vencendo a pandemia e retomando as atividades. E nada melhor do que a gente, em união e agradecimento, finalizar esse ano de 2021 com muita gratidão a Deus, as pessoas e aqueles que estão mais próximos a nós. Qual é a data mesmo? Vai ser no próprio ano de Natal, a data dessa festividade? A festividade está marcada para 23 de dezembro, lá no Beira Rio. Muito bem, conversamos aqui com a secretária Michele Pavani, secretária de Ação Social aqui de Cacoal, falando sobre o Natal Solidário, que vai acontecer no dia 23 de dezembro, aqui em Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix, para o jornalismo da TV Suruí.